Te Possuir Te Pusco Quando Assim Pareço Saquear Não Tenho Onde Guardar Teus Ritos Pessoais Segredos E Diários Não Sou De Outro País Não Vim Te Rapitar Guerreiro Ou Mercenário Não Quero Decifrar Sinal Que Retiro Em Teu Discreto Riso Não Posso Te Sofrar A Febre De Algum Sonho Inferno Ou Paraíso Só Quero O Teu Corpo Quero Te Dar O Meu A Tua Alma Guarde Pra Se Entender Com Deus Ou Não Quero O Teu Corpo E Dentro Dele O Coração Só Quero O Teu Corpo Quero Te Dar O Meu A Tua Alma Guarde Pra Se Entender Com Deus Ou Não Quero O Teu Corpo E Dentro Dele O Coração Te Possuir Te Possuir Não É Caçar Teu Ser Não É Querer Me Ver Com Os As De Firmamento Também Não É A Mim Que Busco Quando Assim Pareço Saquear Não Sei Onde Guardar Teus Ritos Pessoais Segredos E Diários Não Sou De Outro País Não Vim Te Rapitar Guerreiro Ou Mercenário Não Quero Decifrar Sinal Algum Retiro Em Teu Escreto Riso Não Posso Te Sofrar A Febre De Algum Sonho Inferno Ou Paraíso Só Quero O Teu Corpo Quero Te Dar O Meu A Tua Alma Guarde Pra Se Entender Com Deus Ou Não Quero Teu Coração Só Quero O Teu Corpo Quero Te Dar O Meu A Tua Alma Guarde Pra Se Entender Com Deus Pra Se Entender Com Deus Ou Não Quero Teu Corpo E Dentro Dei O Coração A Tua Alma Guarde A Tua Alma Guarde A Tua Alma Guarde Amém.